Ontem saímos de novo E você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Eu cansei de ver todo mundo feliz, beijar de língua Eu cansei de ver todo mundo feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Simone Mendes Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Pensa numa morena boa surda do cabelo na cintura pequena da bunda grande E em todo o pescoço buscar aonde possa o povo fala que beleza ignorante Promete tudo, entrega tudo, tá show no claro, tá show no escuro Discpton Eu falo e faço bem gostosinho De wise que eu não leio, esquece-me Eu falo e faço, eu brisco kafir sinor Do ansaponado acabou o forró Eu falo e faço nem gostosinho De programs que eu não leio, esquece-me Eu falo e faço, eu brisco osob Duas safonada acabou o forró Pensa numa morena boa ajuda Do cabelo na cintura pequena da bunda grande E toca o pescoço buscar aonde passa O povo fala que beleza e que ignorante Promete tudo, entrega tudo Tá show no claro, tá show no escuro Eu falo e faço, vejo eu sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, vejo eu sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, vejo eu sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, vejo eu sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, vejo eu sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, vejo eu sozinho E provo meu mel, esquece-me Todo mundo falou Que o nosso amor Era fragil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes! Só quem tá feliz aí? Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Hey! 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 Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era fragil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Essa é boa demais Essa é boa demais Simone Mendes Comvido A coração Procurei Procurei Encontrei Meu amor Me encarar a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Se eu pássaro Quer ser meu par Procure entender Por quê? Por quê? Eu sem você já não dou Eu nem sei voar Sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Volta pra minha vida meu amorzão Essa é pra tomar uma Bom paixão menino Simone Mendes A nome dela Ao vivo hein Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que é me vá Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos você sabe Simone Mendes Simone Mendes Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão Que traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no lobo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A mão no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém É dia dezesseis de dezembro, Fortaleza, gravação do meu DVD Canta aí Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A mão no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Quero alguém que não tenha alguém Fazer nos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fala E ouve me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente disse Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Que prova o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que prova o que você vale Ou de me perder Que aí não teve o que fazer Ai eu vou falar o que Simone Mendes Simone Mendes Você tá estranhando O silêncio durando Não batia na sua porta E o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudenta incomodando Diz que se eu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louco é gritando O seu nome no meio da rua Ver você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louco é gritando O seu nome no meio da rua Ver você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Dizem que fala que me viu chorando E remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudenta incomodando Diz que se eu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louco é gritando O seu nome no meio da rua Ver você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louco é gritando O seu nome no meio da rua Ver você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Olha o seu nome da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda O meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na sua vida Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida E eu vou dar pra sua vida E eu vou dar pra sua vida Minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos E esperei por muito tempo antes de te ter Eu li, reli seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você E a gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá da dor eu sou doutora Tá com frio ou só calor Mando flores do beijinho em tua mão Quer brincar de se esconder no escurinho Eu e você é só pedir com o coração Se tá da dor eu sou doutora Tá com frio ou só calor Mando flores do beijinho em tua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho Eu e você é só pedir com o coração Coladinho, coladinho Simone Mendes, ao fim vem Isso aqui é bom demais, menino Em nome de RS Produções Roberto Todo-Bondez Simone Mendes Eu que planejei contigo uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Que tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amar Eu dizia te amo e você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Com medo de amar Te dar o paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Tu Mente tão bem Mente tão bem Eu tenho sorte Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Sorte de acordar ao lado teu Sorte de acordar ao lado teu E eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Limar você Tudo que vejo Lembra você Teu sorriso E faz viver Viver contigo Bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Tchau 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 Fui você que me ensinou Deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir Obrigado Obrigado Obrigado